Olá! Esta semana, dia 16, OBS Santos abriu sua sede para atendimento presencial. Agora trabalhamos com 30% de nossos funcionários, cuja presença seja essencial para atender nossos inscritos, sempre seguindo as orientações sanitárias e médicas. Todas as pessoas que entram em nossa sede devem usar máscaras. Além disso, em todas as três casas que compõem a Ordem Santos, existem displays com álcool 70 que também está espalhado em todos os setores de atendimento. A higienização das três casas foi reforçada. Para garantir essa prevenção tão necessária, a Ordem adquiriu três termômetros digitais. Em caso de constatação de febre, orientamos a pessoa a procurar atendimento médico e não entrar na subseção. Colega advogado, colega advogada, contamos com a sua compreensão dessas medidas que visam o nosso bem maior, que é a nossa saúde. Lembra você que a Ordem, mesmo seguindo o confinamento social, continuou a trabalhar em home office, tanto a diretoria executiva como nossos funcionários. Seguindo orientações, nosso horário de atendimento é das 10 às 16. Nossos canais de comunicação e redes sociais estão à sua disposição. Você pode nos contatar pelo e-mail diretoria.org.br. O OMS Santos está atento a todas as informações que protejam a sua saúde e ações que engarantam as suas prerrogativas. Muito obrigado. O OMS Santos está atento a todas as informações que protejam a sua saúde.